salve rapaziada um vídeo daqueles que é difícil você ver no youtube isso né mano difícil você ver um canal de rap fazendo isso aí então pergunta pra vocês o que o rap nacional significa em sua vida comenta aí nos comentários o que o rap nacional significa em sua vida o que proporcionou você curtir rap qual foi o primeiro dia que você ouviu rap coloca aí nos comentários que eu quero ler vocês falando aí já deixa o like mesmo apagado aí compartilha esse vídeo aí mas vamos lá vou falar a minha opinião já deixaram a sua opinião beleza vou analisar aí eu vou falar a minha opinião o que o rap nacional significa em minha vida mano significa raiz significa o que mano futuro porque até então o rap fala o que a realidade da periferia né mano conta na verdade o rap significa na minha vida o que a minha vida inteira sobre o que sobre o que eu vivo a realidade que eu vivo asfalto pá quebrada o rap significa como porta-voz pra mim uma válvula de escape que se não fosse o rap eu queria aqui para vocês se não fosse o rap já tava em depressão faz tempo mano entendeu mano já tava em depressão faz tempo quando você escuta negodrama você vê que enaltece o cara da periferia quando você escuta a vida louca 2 vida louca 1 fé em deus que ele é justo até no chão nasci flu o rap significa isso para mim progresso futuro esperança acordar para a vida ver que na verdade que você acha que é errado tá sendo certo tá sendo certo e quem você acha que é certo é o errado para quem é da periferia raiz tá entendendo o que eu tô falando aqui entendeu que eu falei quem você acha que é certo é errado quem você acha que é errado é certo e é taxado na tv como criminoso como como um lixo que é nós da periferia mas não vê o que o cara passou antes para estar na vida que ele tá hoje entendeu meu mano não vê o que o cara passou antes para estar o que tá hoje não preciso citar aqui que quem é do rap já tá ligado que eu tô falando então o rap significa isso uma válvula de escape abre seus caminhos quando você escuta o homem na na estrada quando você escuta facção central quando você escuta conceito humana rz ó sabotagem aquela música vidas em branco aí vai lá vida um desafio você é louco mano você é louco tem mano que teve um amigo meu que ele falou assim mano Bruno quando eu conheci o rap mano eu tava aprisionado mano tava aprisionado mano eu tava aprisionado no mundão aí eu não sabia de nada entendeu mano tava entrando depressão aí entendeu tava como mano tava quase entrando pra caminhada sorte que eu vi seu canal vi o rap e tal conheci racionais facção central entendeu mano e eu mudei meu pensamento eu falar carai mano da hora o cara quase entra pra caminhada mas o que ele conheceu o rap o rap o que fez o que pra ele abriu a mente dele falou que calma aí não é assim as coisas não se consegue num num se consegue assim entendeu mano é devagar mano calma você tá aí tá bom você tá triste beleza mas calma aí logo logo chega a sua vez fica descanteio aí mano fica aí já chega a sua vez mano fica de boa aí você é pobre você é favelado mas nós tá junto nós estamos juntos entendeu junto organizado e tal mas fica aí descanteio já você entra rap ensina isso calma mano calma que você vai conseguir calma que você vai conseguir você vai chegar lá rap ensina isso então rap pra mim é isso esperança futuro tudo de tudo que for de bom é o rap é né mano rap já me livrou de várias pitas já mano como todo cara de periferia né mano que conheceu o rap viu que que a vida não é como nós pensa né mano entendeu você começa a ouvir o rap quando eu conheci o rap mano na verdade quando eu conheci o rap era novinho eu já era deixa eu ver eu conheci o rap foi com seis anos de idade eu tinha uma calça que tinha o nome hip hop assim não na embaixo assim tinha uma calça que tinha o nome hip hop aí foi lá né mano conhecendo pá o eminei pá que nem os cara gringo né mano que passava naquelas na nas áudio dvd aí eu fui lá né mano acompanhando esse bagulho nesse ritmo aí aí tô até hoje na verdade eu não curtia rap nacional deixando bem claro aqui eu não curtia rap nacional eu curtia rap gringo o hip hop né mano que nem o funk descente tupac esses cara na verdade eu não tinha medo na verdade rapaz eu tinha medo de ouvir tupac porque o cara já morreu tinha medo tinha pregunto com quem morreu né mano mas é eu fui vendo com o tempo mano que o bagulho não é assim né mano hoje eu escuto tupac o dia todo big notórios juicidi big popa nossa mano cê é louco já hipnotize várias músicas aí mostra minha trilha sonora do dia então rap significa isso pra mim minha trilha sonora do dia entendeu meu mano então deixa sua opinião aí firmeza mano deixa sua opinião aí que o rap significa em sua vida né mano e o que significa o que acrescenta na sua vida firmeza mano e é isso aí rapaziada boa pra nós firmeza total que eles abençoe todos nós aí deixa o like firmeza mano e tamo juntão firmeza rapaziada é nóis mas é isso aí Obrigado.